Todo mundo já sabe que precisa lavar bem as mãos para se prevenir do coronavírus. Mas você tá lavando direitinho? É claro que a gente não vai usar luva enquanto lava as mãos, mas aqui vamos usar uma tinta azul para demonstrar como o sabão deve ser espalhado nas mãos em 6 passos. Vamos lá? Primeiro passo. Coloque o sabão na palma da mão e esfregue palma com palma. Segundo passo. Esfregue as costas das mãos e não se esqueça de limpar bem entre os dedos. Terceiro passo. Esfregue as pontinhas dos dedos e as unhas. Quarto passo. Esfregue bem a parte de cima dos dedos na mão oposta. Quinto passo. Agora esfregue o polegar e esse espaço que tem entre o dedo indicador. Viu que ainda falta alguma coisa? Então vamos ao sexto passo. Use a mão para esfregar a parte externa da outra mão, até o pulso. Viu? Preenchemos todos os cantos da mão. Agora é só enxaguar, tirar todo o sabão e secar sua mão com papel toalha ou toalha limpa. Tá, ok. São muitos passos. Mas com a prática você acaba decorando rapidinho e fica sempre protegido. É importante lembrar que o ideal é manter as unhas curtas. Mas se você usa unhas compridas, lembre-se de lavar muito bem debaixo delas. Nossas unhas costumam acumular muita sujeira. Utilize uma escovinha para te ajudar. E para quem usa anéis e aliança, eles devem ser lavados como se fossem partes da mão. Escorreia o anel para cima e para baixo, para deixar o sabão limpar por baixo dos anéis. Você sabe por que o sabão é tão eficaz contra o vírus? É porque ele tem uma membrana que é feita de proteína e gordura. E quando o sabão entra em contato com a gordura, dissolve. E assim, o vírus morre.